Deixa se envolver Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Então vem, então vem Vem, eu te quero tanto Quero te beijar Tantar no seu corpo, fazer você surrar Eu me devolver, vou te enlouquecer Porque a noite já tá acertado Sobre você, passeando de voltadas Por aí, faço de tudo Pra te ver sorrir Um beijinho, um abraço Tudo fica lindo quando esteja assim Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Diversidade brasileira E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Deixa se envolver Deixa se envolver cada segundo com você Vou te dar prazer Pra eu te dar prazer E fazer valer ajudo Que assim, um beijinho Então é um beijinho Cada minuto, um poema A solução dos problemas A minha preta da treta Tô fazendo...